Olá amigos, estamos aqui no gabinete, uma segunda-feira literalmente com o pé direito com a nossa equipe de planejamento, equipe de Secretaria Municipal de Obras, da assistência social. Fizemos a avaliação do trabalho que foi realizado na semana passada, muito trabalho no final de semana, onde nossa equipe da Secretaria Municipal de Obras está dividida em duas aqui, um núcleo pesado dentro da cidade e outro núcleo trabalhando na zona rural. Fizemos no final de semana vistoria no ramal do quilômetro 17, onde nós iniciamos através de uma reivindicação da Câmara de Vereadores, das lideranças locais e dos moradores que recebemos aqui do gabinete, um trabalho que foi iniciado da boca do ramal até o T do quilômetro 26. Quero mandar aqui um abraço para os amigos da reservinha do quilômetro 17, aos moradores, ali os chacreiros, o Chico Correia, o William, que na próxima semana nós já iniciamos os trabalhos lá. Fizemos também um trabalho de qualidade no ramal da Eletra, três pontes que foram concluídas. Quero agradecer à comunidade, quero agradecer as reivindicações das nossas lideranças que nos trouxeram as demandas. Também fizemos um trabalho de qualidade lá no Baixo do Salvador. Quem é líder da Eletra sabe o que significa no período de inverno para aquela comunidade. Nós já estamos aqui com a nossa equipe. Nos próximos dias nós vamos fazer o lançamento dos trabalhos na zona rural. Nossa equipe técnica, coordenada pelo Josimar e também pelo José Alvoni, estiveram no quilômetro 59, lá na Pinda, onde mora um pedaço do nosso coração. Aquele povo guerreiro, trabalhador, que é um sonho antigo, que é a ponte para aquela comunidade que há anos nunca foi construída e aquela comunidade não vive no isolamento. E esse ano já está na nossa programação de pontes. A nossa equipe foi lá para fazer uma vistoria técnica, para fazer o levantamento. E ainda nesse verão, assim como foi a ponte do quilômetro 59 do Rio de Chapuri, nós iremos, nossa gestão vai fazer a ponte lá dos moradores e do ramal da Pinda. Então são muitos investimentos chegando. Na agricultura familiar também atendemos 132 famílias. Esse final de semana nós vamos estar fazendo uma visita técnica, vamos nas famílias, para a gente poder verificar a qualidade da produção, a qualidade da parceria que está sendo feita entre a comunidade e também a Prefeitura de Brasileira. Nosso secretário Lima vai falar um pouco dos trabalhos e também os trabalhos de pavimentação de ruas que começamos no bairro José Brauna. Vamos dar continuidade. E amanhã, dia 25, é a retomada dos trabalhos do nosso Parque Centenário. Então, como você viu aí, a prefeita tem falado aí sobre as nossas reuniões. Nós acabamos de participar de uma reunião agora com planejamento, com a nossa prefeita, Fernanda Sem, sobre as diversas atividades que a Secretaria de Obras vem ao longo desse período desenvolvendo. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Estamos desenvolvendo com duas equipes, como bem falou a prefeita. Tanto na zona rural, nós estamos com a nossa equipe, e também aqui na zona urbana fazendo serviço de limpeza de ruas, recolhimento de entulho, e principalmente trabalhando agora na parte do verão com a parte de recapiamento de ruas. Temos três ruas aí para ser beneficiadas. Rua Tereza Pimentel é uma rua ali no bairro Brauna, já está bem avançada. Praticamente só está dependendo agora da empresa vir lançar a massa asfáltica. Em seguida, vamos estar trabalhando também na rua 5 de dezembro, que é aquela rua que fica na frente da Praça da Ica, que quarta-feira, se Deus quiser, a gente começa a fazer o serviço de base para em seguida a empresa vir fazer a parte de asfalto. Então é isso. É muito trabalho, o verão chegou, e só está começando os nossos trabalhos. Prestação de contas para a comunidade, a Prefeitura não para, é só o começo de muitos trabalhos que vêm por aí. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti